A natureza exuberante, aliada à hospitalidade de seu povo, proporciona a quem visita Capão Bonito grandes possibilidades para o lazer, a cultura e os esportes de aventura. O próprio nome da cidade deriva de um capão de mato em forma de coração. Designação dada pelos tropeiros que vinham do sul rumo à feira de moares em Sorocaba. Porém, a origem do povoado está ligada à mineração, devido à abundância de ouro nos rios da região. Com uma população de 47 mil habitantes e uma economia essencialmente agrícola, Capão Bonito está situado no sudoeste paulista, a 222 quilômetros da capital, ligado por rodovias duplicadas. O município possui uma área de 1.691 quilômetros quadrados, altitude de 705 metros e seu clima é temperado, com temperaturas máximas de 32 graus no verão e mínimas de 3 graus no inverno. A Mata Atlântica, sua fauna e flora, suas cachoeiras, fazem de Capão Bonito um local onde se concentra uma das maiores biodiversidades do mundo, reconhecida inclusive pela Unesco. Este paraíso ecológico é um convite para quem gosta de aventura e natureza. Com uma imensa reserva hidrográfica, Capão Bonito se orgulha de ser o chão nascente do rio Paranapanema, o maior rio não poluído do estado. Canoagem, trekking, boia-cross, casqueiro e cabalgada são atividades que podem ser praticadas. Um dos atrativos de Capão Bonito é a fazenda Rio das Conchas. Situada aos pés da Serra do Paranapiacaba, a 15 quilômetros da cidade, a fazenda é de propriedade privada, possui 140 alqueires e 20% de sua área é preservada. A sede é rústica, porém aconchegante. Fica às margens do rio Conchas, que com suas várias cachoeiras, permitem a prática de canoagem e boia-cross. O complexo de cachoeiras percorre mais de 200 metros, atravessa piscinas naturais, terminando com uma belíssima queda de 5 metros. As caminhadas por trilhas naturais na Mata Atlântica, proporcionam um contato direto com a vasta diversidade biológica do local. Transportando o visitante para uma verdadeira aula de educação ambiental. Durante o percurso, atravessa-se o Rio das Conchas em dois pontos com muita segurança, mas com um gosto de aventura. Mais adiante, deparamos com a Fenda do Anjo, Um entalhe causado naturalmente pela ação da água de um pequeno ribeirão que corre em seu leito. Resgatando a tradição tropeira de nossa região, a cavalgada na Fazenda Rio das Conchas é um magnífico passeio para toda a família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Adentrando ao mistério e ao fascínio da Mata Intocável, chegamos à Fazenda Sakamoto, distante 43 quilômetros da cidade. A fazenda, de propriedade privada, concentra a somatória de todas as belezas naturais imagináveis. Com 7 mil hectares, é um santuário onde o visitante terá como companhia o gosto da aventura e a beleza do desconhecido. Seguindo trilhas em mata totalmente preservada, passamos por várias cachoeiras do rio Paranapanema. Sua água cristalina é um convite para um mergulho. A fogueira, a conversa fiada e a roda de viola proporcionam o clima perfeito para o repouso, depois de um dia de muitas atividades. Para quem gosta de praticar o cascading, a Cachoeira dos Alves é o local ideal. Localizado no bairro que leva o mesmo nome da cachoeira, sua altura é de 70 metros e a descida é feita em duas etapas. Aqui também, o visual é fantástico. A água, a mata e o céu compõem um belo cenário. Um atrativo próximo à cidade é o pesqueiro Água Amarela. Sua beleza e estrutura encantam o visitante. Entre os diversos tipos de peixes, encontram-se atilápia, pacu, pial, tambaqui, bagre, catfish, carma. Seguindo no sentido sul, a Floresta Nacional do Ibama é uma reserva de araucária e pinos. E também fonte de muita história, marcada pela passagem dos tropeiros. Também próximo à cidade, está a Estação Experimental, um polo regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Aqui são realizadas pesquisas, dias de campo, cursos, palestras, entre outras atividades relacionadas ao desenvolvimento agrícola. De volta à cidade, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em estilo barroco, é parada obrigatória para quem busca um ambiente de paz e reflexão. Próximo à Igreja, o Museu de Arte Sacra expõe imagens do começo do século XX. Fotos, vitrines com vestes sacerdotais, livros, cálices, ostensórios, contam a história da paróquia e do município. O CPP, Centro de Produção e Profissionalização, é um projeto que atende crianças carentes e lhes ensina um ofício. Mantida pela Prefeitura, as crianças aprendem uma profissão e desenvolvem atividades de lazer. O resultado da produção é comercializado no próprio local ou em feiras e exposições. A nascente do Rio Paranapanema, o Campo do Rosa e o Capinzal são os locais que preenchem todas as expectativas dos mochileiros e daqueles que curtem expedições. Percorrer os caminhos e os encantos que a natureza oferece a quem visita Capão Bonito. É sempre uma agradável aventura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto